Em toda boa obra que nós fazemos, o próprio Jesus, no Evangelho, ele recomenda, ou melhor, ele promete a recompensa, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. O que você gosta de comer, Guto? Ah, eu gosto, vamos lá, uma coisa que eu gosto mesmo de comer, eu gosto de macarronada, gosto bem de macarronada. Ok. Então você vai fazer um jejum de macarrão. Isso. Pode ser? Pode, vamos lá. Tá bom, então. Devido a esse jejum de macarrão que você vai fazer, você vai receber a recompensa de Jesus de três formas. Primeiro, o valor meritório. Tudo isso, São Luís explica no tratado. O que é o valor meritório? É o valor que te faz crescer em méritos diante de Deus. Por exemplo, no céu. Por que a Virgem Maria está acima de todos os santos? Porque ela amou mais a Deus na sua vida terrena, claro, muito mais agora no céu, e portanto ela tem mais e melhores obras diante de Deus. Esse é o valor meritório. Então, pelo seu jejum de macarrão, Guto, você recebeu aqui o valor meritório. Recebi aqui. Está aqui na minha mãozinha. A mãozinha minha ia aparecer. Pronto. É o segundo valor que você recebe quando você faz uma boa obra. O valor satisfatório. O que é o valor satisfatório? É o valor que redime o teu purgatório. Certo. Então, Guto, não sei se você vai para o céu direto, vai passar pelo purgatório, né? Dá uma passadinha. Estamos lutando. Mas, então, o teu jejum de macarrão, ele reduz o teu purgatório. É o valor satisfatório. Coloca aí. Aqui, mais uma moedinha aqui. E tem o terceiro valor, que é o valor impetratório, que é o valor que você pode oferecer por uma intenção em particular. Então, por exemplo, Deus, eu ofereço o meu jejum de macarrão pela conversão da minha vizinha. Certo. Diz que todo mundo tem uma vizinha que precisa de conversão, né? É. É verdade. Ainda falta conhecer muitos aqui, São Miguel. Aqui, ó. Terceiro valor, o valor impetratório. Pela vizinha. Tá bom? Então, pela ordem natural das coisas, você recebeu de Deus todo esse valor em todas as boas obras que você faz. Maravilha. Só que tem o seguinte. Aí você ouviu falar de um livro chamado Tratado, leu meu livro Sou Todo Teu Maria, você resolveu se consagrar. Tá bom? Então, esse sexto aqui representa o coração imaculado da Virgem Maria. Certo. Esse valor espiritual da tua boa obra aí, do jejum de macarrão, uma vez que você se consagrou, não é mais teu. É de Nossa Senhora. Sim, sim. Então coloca aqui. Pode colocar aqui? Agora não é mais meu, é de Nossa Senhora. Totus Tus, todo de Maria. Primeiro, você entregou tudo, inclusive o valor espiritual das tuas boas obras. Pronto. Tá tudo entregado. O que é que Nossa Senhora vai fazer com isso? São Luís diz no Tratado que ela faz três coisas. Primeiro, ela multiplica esse valor. Virgem Maria, tesoureira de todas as graças. Você sabe que uma boa tesoureira, ela multiplica o valor, não é isso? Isso mesmo. Então, o valor que nas tuas mãos, daquela tua boa obra, do teu jejum de macarrão, era um valor pequeno, nas mãos da Virgem Maria, se tornou um valor muito maior. Olha só. Tá valendo a pena ou não tá se consagrado? Tá valendo a pena. Tá segurando aí. Tá aqui, vamos lá. Então, primeira coisa, a Virgem Maria multiplica o valor, a Virgem Maria purifica as nossas boas obras. Então, vamos dar uma limpadinha aqui. Sabe por quê, gente? Porque o Guto fez o jejum de macarrão, mas tá pensando assim, nossa, como eu sou santo por esse jejum. É, pode acontecer mesmo. Então, mesmo nas nossas boas obras, sempre existe um fundo de vaidade, de desordem, a Virgem Maria purifica tudo isso. Então, o valor que era pequeno em nossas mãos, se tornou nas mãos de Maria um valor muito maior. Maior ainda. Vai juntando aqui e aparecendo aqui no canto, hein? Tá aqui, é o mais, ó. Mais. Se tornou um valor muito maior nas mãos da Virgem Maria. Então, ela multiplica, ela purifica e ela mistura com o valor dela. Imagina o tamanho do valor espiritual das obras boas da Virgem Maria. Verdade. Então, o valor que era pequeno, olha só o que tá acontecendo. Olha, mais. Gente, vamos explicar que isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver. Isso aqui é uma representação. Do mesmo jeito que Jesus conta as parábolas no Evangelho, nós também representamos aqui. Pode mostrar aqui? Pode. Olha aqui, ó. Olha o que virou as três moedinhas. Olha aí. A representação deu pra entender tudo, hein? Isso quer dizer o seguinte. Tá aqui nessa câmera? Olha só, isso quer dizer o seguinte. Antes da consagração, o teu jejum de macarronada, que teria a propriedade de salvar uma pessoa, nas mãos de Nossa Senhora, quem sabe não vai salvar dez, cem, mil, um milhão. Aí, Guto, um dia você vai chegar no céu. Vai encontrar gente que você nem conhece. E a pessoa vai te dizer, obrigado, nem me conhece, mas é pela tua consagração que eu tô aqui. Porque a Virgem Maria usou o teu valor, das tuas boas obras, entende? Para me salvar. Então é o seguinte, gente. Antes da consagração, o Guto tem a liberdade de escolher pra quem ele vai oferecer aquele jejum, aquela indulgência, aquele sacrifício, aquela penitência. Depois da consagração, não. O Guto não vai mais escolher a intenção. Vai deixar que Nossa Senhora escolha. Isso. A alma que mais precisa, a necessidade que mais precisa. Pergunta é a seguinte, quem sabe mais que mais precisa? Nós ou ela? Ah, com certeza. Deixa então que ela escolha. Verdade. E aí surgem algumas dúvidas que as pessoas perguntam. Primeiro, padre, quer dizer que eu, como consagrado, eu não posso mais fazer pedidos a Deus? É claro que pode, gente. Isso é uma ordem do evangelho. Pedir e recebereis. Você vai pedir, vai pedir mais ainda. Isso é oração. Então, sendo consagrado, você continua fazendo pedidos a Deus. Ok? Agora, quando se tratar do valor espiritual, das boas obras, indulgência, jejum, penitência, sacrifícios, você vai deixar que Nossa Senhora escolha. Quem será beneficiado? As pessoas perguntam também. Ah, eu posso acabar sofrendo mais no purgatório, por causa da consagração? Porque veja bem, Guto. O teu valor satisfatório, que te salvaria... A entregue é a Nossa Senhora. ...do purgatório não é mais teu. Você não tem mais aquilo. Então, você pode acabar, né, sofrendo mais no purgatório? A resposta é jamais. Mas, São Luís explica no tratado. Por quê? Porque Deus será mais generoso nessa vida e na outra com quem for mais generoso com Ele. Então, pensa só. Guto, você não tem mais na tua mão o valor satisfatório que diminuiria o teu purgatório. Mas a Virgem Maria tem na mão dela o valor espiritual de todos os consagrados do mundo, multiplicados, purificados e misturados com o valor dela. Então, a Virgem Maria, ela pode usar o valor dos outros para te tirar do purgatório. Por isso que as pessoas não precisam ter medo de se consagrar. Não, é uma questão de confiança. Muito pelo contrário. Essa dinâmica apresenta o quanto que está valendo a pena. Para todo mundo. Inclusive para os teus familiares. Aí a pessoa pergunta, Padre, então depois da consagração eu não posso mais oferecer indulgência pelos meus familiares? Não. Você vai fazer diferente. Você vai oferecer os teus familiares a Nossa Senhora. E ela vai fazer por eles mais do que você poderia fazer pelas tuas indulgências. Então, por exemplo, passou o dia de finados agora. Quem é consagrado a Virgem Maria não escolhe a alma que vai oferecer indulgência. Deixa que Nossa Senhora escolha. Ah, mas a minha família... Não se preocupa com isso. Se oferecer outros familiares para ela já, então ela está cuidando deles. Melhor do que você cuidaria. Pelas tuas indulgências. Então todo mundo sai ganhando. Com certeza. Com certeza.